A Engolina A Engolina Ela toma banho checo A Engolina quando vai fazer entrega Ao pinga-pinga sobe e desce sem parar A caminhonete dela só pega no tranco Vive pifando ela tem que empurrar Quando ela chega de volta na padaria Já é quase meio-dia, ai ai que judiação Toda suada e aquele cheiro de asa Ela toma banho checo Pra espantar o calorão Ela toma banho checo Checo, checo Depois do almoço a batalha não termina E lá vai a Engolina passar sufoco de novo Poluição, fumaça de caminhão E o asfalto de tão quente dá até pra frita ovo No fim do dia o mané desliga o forno Ela volta e descansa Sossega a rabeta Deixa a bacia pra dar uma relaxada Ela toma banho checo E arrepita, piriquita Ela toma banho checo Checo, checo Ela toma banho checo Checo, checo Ela toma banho checo Checo, checo Ela toma banho checo Arrepita, piriquita Ela toma banho checo Arrepita, piriquita Ela toma banho checo Arrepita, piriquita Ela toma banho checo Música